Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, trazendo mais uma receitinha para você aí lucrar e ganhar dinheiro, viu gente? Vou trazendo aqui um geladinho super fácil, rápido e com poucos ingredientes, ó, que dá para faturar um pouquinho, viu gente? Se você aí está precisando, né, de ganhar aquele dinheirinho extra aí, né? Vocês podem estar fazendo aqui, eu estou passando as minhas receitas, que eu vendo meu geladinho tudo para vocês, gente, então não perca essa oportunidade de vocês se tornarem uma pessoa, né, de sucesso aí vendendo seus geladinhos e aí vocês me contam aí na cidade de vocês, aqui a gente conhece como geladinho, mas tem lugar que é de indim, é chup-chup, né, sacolé, tem um monte de nome essa coisa gostosa aqui, né, gente? Pois é, então venha comigo mostrar para vocês os ingredientes, espero muito que vocês gostem e vocês façam, gente, vocês façam para vocês terem seu próprio dinheiro, você terem sua própria renda, seu próprio negócio e é isso, vem comigo, eu estou aqui mostrar tudo para vocês. Então, gente, já baixei a minha câmera e agora aqui eu vou mostrar para vocês, vou fazer o geladinho de gelo azul, né, que o povo fala céu azul e aí, gente, ó, eu compro assim, ó, os pacotinhos, né, em casa de produto para festa aí a gente compra assim os pacotinhos, assim, é bem mais em conta, bem mais barato, viu, gente, ó e aqui eu tenho um litro de leite, esse leite aqui é diretamente daqui da minha fazenda, viu, gente, é leite de vaca, viu, purinho, maravilhoso, aqui eu tenho aqui uma xícara de açúcar e aqui nossa liga neutra que vai deixar o nosso geladinho bem macio, eu também compro assim, ó, nos saquinhos, aí eu coloco na vaselinha só para não derramar e olha só para vocês verem um geladinho com essas coisas só agora se vocês quiserem colocar leite condensado, creme de leite, né, para você fazer um geladinho mais aí você tem que vender mais caro, mas esse aqui, além de ficar bem cremoso e ele também, gente, eu vendo por dois reais, baratinho e dá para lucrar, viu, então no leite aqui eu vou colocar o açúcar se vocês quiserem mais docinho, vocês colocam mais doce, se vocês querem menos doce, colocam menos doce vou colocar aqui, ó, o açúcar aqui e agora aqui eu vou colocar aqui duas colheres desse pósinho aqui, ó, maravilhoso duas colheres, duas colheres, viu, gente, para cada litro de leite você usa aqui, ó, duas colheres a criançada ama esse geladinho, os adultos também, viu, gente, os adultos ama muito e agora aí, duas colheres, ó, tá vendo, gente, o suficiente e agora aqui eu vou colocar aqui, ó, uma colher de liga essa liga aqui não vai deixar o geladinho cristalizar, criar cheiros, hein, gente, ó, colocou tudo junto pronto, agora vamos aqui, ó, bater, né, vamos bater aqui essa delícia aqui vou colocar aqui, pronto, já coloquei e agora, ó pronto, gente, já bati aqui olha só, para vocês verem que eu não estou mentindo, gente olha só, vou mostrar aí para vocês verem, ó gente, isso aqui não parece um geladinho isso aqui parece um sorvete, gente, olha para vocês verem que eu não coloquei nem leite condensado e nem creme de leite, olha só gente, maravilhoso pode fazer aí na casa de vocês, que todo mundo vai amar, viu, gente e eu estou usando esse saquinho aqui, olha só para vocês verem, ó e esse saquinho aqui é 5 por 23, viu, gente, ó 5 por 23 é um saquinho normal, né e aí eu gosto de estar colocando aqui nos saquinhos 11, como eu disse para vocês, eu vendo aqui por 2 reais ninguém reclama, todo mundo ama, olha só o tamanho do saquinho aí vocês colocam no funil, né, ó gente, de tão grosso que fica, que acha que é sorvete, gente que tão maravilhoso é uma receita perfeita aí, ó para vocês fazerem está com muito calor, como vocês estão vendo, né o pessoal está consumindo bastante geladinho olha só, gente, que coisa linda um geladão desse, ó, 2 reais e o custo bem baratinho eu pego aqui uma fitinha, né, um fitilho e, ó, dá uma rodadinha aqui eu gosto de marrar com os fitilhos, fica bem bonito o povo gosta, ah, o geladinho dela é todo bem é bem feitinho e por isso, cremoso, gente muito cremoso mesmo todo mundo aqui ama aí eu vendo, olha só coisa linda aí eu vou estar aqui fazendo todo, né e vou estar vou mostrar para vocês depois quanto rendeu, né aí levando para a geladeira vou só terminar aqui e já mostro para vocês então, gente, já terminei com meus geladinhos olha só para vocês ver que coisa linda, gente maravilhosa e deu aqui 7 geladinhos, viu, gente e aí eu marro com essas fitinhas aqui porque eu já trabalho com geladinho, viu, gente mas se você for começar um negócio agora e você falar assim ah, não tenho geladinho eu não tenho como marrar você pode marrar no saquinho mesmo, viu, gente você pode evitar de gastar, né evitar mais o custo aqui é porque eu já tenho, né em casa e aí eu já sempre trabalho com geladinho há muitos anos olha só para vocês ver que coisa linda que fica e aí se você quiser fazer uma quantidade maior você pode fazer, né você pode colocar 2 litros, 3 litros de leite que dá super certo e aí vou levar para o congelador durante aqui umas 12 horas, viu, gente deixa um bom tempo lá e aí se ela estiver pronta eu já mostro para vocês, tá bom até daqui a pouquinho então, gente olha só para vocês verem nossos geladinhos, gente já ficaram prontos ficou uma maravilha, viu, gente pensa no geladinho que ficou gostoso então, gente deixei na geladeira aí por 10 horas na minha geladeira no congelador mas depende de geladeira por geladeira, viu pode ser que seja antes pode ser que seja depois aí vocês veem para vocês deixar ele bem durinho para vender, viu porque está muito calor muito quente, né para o geladinho não se congelar muito rápido e aqui eu vou estar aqui partindo um para vocês verem como é que ficou aqui dentro porque show de bola, gente show de bola olha todo mundo vai querer chupar esse geladinho e como vocês viram que é muito econômico né, gente econômico fácil, rápido de fazer e também gostoso e o custo é bem pouquinho né e o lucro ó maravilhoso então, vamos partir aqui partir aqui para vocês verem que coisa linda que fica aqui dentro né porque a gente tem que partir para nós ver como é que ficou aqui dentro e olha só para vocês ver Brasil que coisa linda 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 que ficou o nosso geladinho lá que está descascando mais um pouquinho aqui o saco né aqui e vou abrir aqui e cortar mais um pedacinho né para vocês verem que delícia de cremosidade olha só, gente fica bem cremoso isso mesmo olha com esse calor que está fazendo aqui deixa eu chupar aqui para me ver hum gente não parece um geladinho parece um sorvete gente hum sorvete hum muito gostoso mesmo delicioso pode fazer aí na casa de vocês todo mundo aí vai amar viu gente se for para vocês chuparem esse calosão todo mundo vai gostar se for para vender também os clientes vão gostar espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostou vocês deixem um joinha compartilha com mais gente que queira essa renda gente que queira ganhar um dinheirinho né que está passando nessa cidade e também para a família que está passando esse calosão como a gente está passando aqui para refrescar e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser beijo a cada um de vocês beijo Vamos lá.